A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, Luiz Evandro de Sousa. Amém? Dessa vez, amados irmãos, eu quero trazer um alerta a todos os pais, as mães, amém? A saber educar os seus filhos e deles para que venham crescer na educação e na vida espiritual saudável diante de Deus. Os irmãos sabem que a televisão em si já é do diabo, desde a sua essência, desde quando foi feita, já é do diabo, amém? Agora quero trazer aqui alguns desenhos e algumas bonecas que são do próprio diabo, feito e configurado, confeccionados no inferno, como Flows e Monster High, desenhos da Disney, Disney, pica-pau, Hello Kitty e todos os mais que são feitos na televisão, amém? Como também Homem-Aranha, Batman, todos esses mais demônios criados no inferno para perturbar as crianças, como também tirar sua essência de inocência, porque se você for pesquisar, a maioria dos desenhos da televisão é a maioria, mais que a maioria, mais que 50% é violência, é violência, principalmente nesse pica-pau, é violência, amém? Muitas coisas, palavrões e tudo mais, amém? Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra do Senhor Jesus ensina aos pais, dizendo, educa a criança no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, um exemplo claramente hábito para nós darmos esta introdução da palavra de Deus é Moisés, Moisés, sendo que Deus já tinha uma promessa com ele, Satanás ficou furioso com ele, ao ponto que mandou a matar todos as crianças de um ano abaixo, mas sua mãe escondeu, colocou num cesto e colocou no rio Nilo a levá-lo e quando a filha de Faraó viu, pegou a criança e chamou de Moisés porque das águas foi tirada, e depois a filha de Faraó chamou a própria mãe para se cuidar, que era a mãe legítima de Moisés, e ali a mãe de Moisés criou na doutrina do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, ao ponto que quando Moisés cresceu, foi dado a filha de Faraó, e ele também foi instruído na sabedoria do Egito, e nas religiões também do Egito, mas sua mãe pregava o Evangelho desde criança a Moisés, ao ponto que quando ele cresceu, aleluia, o Espírito Santo atrapalhou, aleluia, e ali ele não se esqueceu da palavra de sua mãe, da palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo, e ali ele não se desviou do mandamento, aleluia, porque ele envelheceu, ele cresceu, mas ele não se desviou deste mandamento, porque Jesus Cristo tinha o chamado para a sua obra, e Deus, amados irmãos, cobrará de muitos pais, muitas mães, e deixe os seus filhos, coloca o celular aos seus filhos, aleluia, compre o celular aos seus filhos, seus filhos tem 5, 7 anos, e dão o celular aos seus filhos, Deus cobrará de cada pai, de cada mãe, a educação, aleluia, dos seus filhos, que colocou diante da televisão, da imundiça, da abominação, do demônio quadrado, da televisão, Deus cobrará de cada pai, de cada mãe, diante do juízo final, por isso, eu aconselho, brevemente a vocês, pais e mães, se arrependerem dos nossos pecados, a darem boneca aos seus filhos, a darem, louvados Senhor Jesus Cristo, as suas bonecas consagradas, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, a se arrependerem, pois o dia é chegada, a hora é chegada, veja seu filho, seu filho tanto te aborrece, tanto te dá trabalho, porque você coloca diante de desenhos satânicos, Satanás entra na vida do teu filho, e vive a trazer bagunça, a ser rebelde, e você, aleluia, espanca seu filho, bate no seu filho, e você não vê, que é Satanás, aleluia, que você dá brecha a Satanás, na educação do seu filho, a educação do seu filho pai, a educação da sua filha, mãe, Deus, aleluia, cobrará, aleluia, a Bíblia nos diz, não, aleluia, tira a demonstração da sã doutrina da palavra de Deus, você diz, no seu coração, aleluia, que isso, é colocar, aleluia, vamos dizer assim, escravidão ao filho, Deus cobrará de ti, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, não é escravidão, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é vida, para aqueles, aleluia, louvado que ensina os seus filhos, porque quando, crescerão, trarão alívio, para a alma do pai, da mãe, porém, quando o filho é crescido na desobediência, na libertinagem, de um, aleluia, de um lar, aleluia, que não tem rédeas, num lar, aonde, aleluia, o pai é frouxo, a mãe é frouxa, aí vai ver consequências, aí que você vê, pai matando filho, filho matando pai, porque não tem rédeas, não tem regras, aleluia, não, não, extrui, porque dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador, que temos que ensinar o mandamento aos filhos, as filhas, amém, a Bíblia diz, amém, a Bíblia diz claramente o seguinte, amém, provérbios 13, o 24, diz assim, o que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo castiga, desde cedo castiga e tanto desde cedo ensina, porque não é somente bater, tem que ensinar, e o remédio é a palavra de Deus, se nós destruir por dentro da palavra de Deus, vamos basear, aleluia, a vida da criança, não somente por o ensino do pai e da mãe, mas por dentro da palavra do mestre amado, Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, graças a Deus, e aí, amém, 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 graças a Deus, veja bem, provérbios 14, versículo 1, toda mulher sabe edificar sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos, amém, glória a Deus, assim, tanto para o homem, tanto para a mulher, a mulher sabe edificar sua casa, o homem sabe edificar sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos, porém, a Bíblia está falando na mulher, a mulher é o vaso a qual edifica fortemente a casa, quando é instruída os filhos na doutrina do Senhor Jesus e na palavra, aleluia, louvado seja o nosso Cristo, louvado seja Deus, amém, glória a Deus, queres que os teus filhos sejam um homem de Deus, aleluia, um homem de oração, um homem que é usado nos sinais para curar os enfermos, preguar a doutrina do Senhor Jesus, expulsar os demônios, fuja da televisão e do pecado, fuja desses desenhos de Satanás e não dê a eles bonecas consagradas a Satanás, ou bonecos, ou brinquedos consagrados a Satanás, amém, fuja do satanismo, inclusive esses desenhos, eles são baseados também em demônios, esse monstro é rai, eles são baseados em demônios, mitologias de demônios e também mitologias gregas, amém, e a palavra do Senhor Jesus nos ensina, que não, para que nós não venhamos ser falsos, isso aí é fábulas, fábulas, histórias da carochinha, demônios, que os demônios criaram, mas o evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro e puro, assim como existe antes e depois de Cristo, Ele revolucionou o mundo, Jesus Cristo justo, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, 2 Pedro capítulo 1, o versículo 16, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto Ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando da magnífica glória Ele foi dirigida a seguinte voz, este é meu Filho amado, em quem me tenho comprascido, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados, vai esse alerta, a todos os pais, a todas as mães, coloque, sinto, aleluia, um freio na sua casa, governe a sua casa, tire esses demônios e desenhos animados da sua casa, dos seus filhos, que ensinem os seus filhos a violência, ensinem os seus filhos a libertinagem, olha aí esses desenhos de Monster High, minha saia, pintar cabelo, chifres, tome cuidado, amém? Que Deus abençoe a todos, fica esse alerta, alerta aos pais e às mães, se você não educar seus filhos diante do tribunal de Deus, você será condenado ao fogo do inferno, porque diz a Bíblia que os pais darão conta também do sangue dos seus filhos, pois esta a Deus deu, aleluia, a responsabilidade aos pais, educar os filhos no caminho que se deve andar, se arrependa dos seus pecados, ensine a demonstração da sã doutrina, a criança, amém? Para que venha crescer como sanção, para que venha crescer como João Batista, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, ficam na paz do Senhor Jesus Cristo, porque não lembrar também de Samuel, amém? Que era consagrado as coisas de Deus e Deus dava visões ao pequeno Samuel, aleluia, louvado, queres isso para teu filho ou querem que teu filho vive no esgoto do pecado, aleluia, louvado seja Deus, a trazer rebeldia, a trazer desonra para a sua vida, a quando crescer, quem sabe virar um marginal, um drogado, quer isso para teu filho? Não? Com certeza não, então arrependa-se dos seus pecados, aleluia, ensine o caminho santo do Senhor Jesus Cristo ao teu filho, que quando se crescer, dará alívio à tua alma. Que Deus abençoe a todos, ficam todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede é o teu irmão em Cristo, Luiz Evandro, eu mesmo, irmão Luiz Evandro de Santa Catarina, cidade de São José, falei tudo isso e em nome de Jesus Cristo, lava minhas mãos. Que Deus abençoe a todos, ficam na paz do Senhor Jesus.